Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento. 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Bom, estamos aqui hoje então com o prefeito Silvio Rafael que vai falar um pouco sobre essa situação dessas conselheiras eleitas em 2015 e como está daqui para frente. Prefeito, a gente fez a matéria ontem com as moças que tinham sido eleitas, mas no fim não acabaram não assumindo. O pessoal de casa saber como é que está essa situação, a que ponto está isso daí? É, teve uma decisão judicial que suspendeu o efeito da eleição e nós agora agravamos isso e demorou para ser julgado. Julgaram o mérito, dia 12, se não me engano, saiu o resultado, 12 de dezembro. Aí o nosso jurídico passou a analisar a situação e ontem ainda pesquisava sobre isso e conversava com o próprio jurídico, onde eu creio que a saída será fazer uma nova eleição. Não tem, porque mesmo que a gente continue dali de onde parou, corre o risco de novamente ali ser interrompido o processo novamente. Eu acho que não tem saída a não ser fazer o próprio concurso novamente. Aproveitar o treinamento das próprias candidatas que já fizeram o treinamento e aproveitar essas mesmas candidatas para fazer um novo sistema. E onde também tem que conversar com a comissão que organizou praticamente o pleito, que era uma comissão do Condica, onde tira aquele item que foi o que ocasionou o imbróglio, onde a propaganda do celular acabou ficando mais rígida que a legislação federal e acabou por o juiz entender que não poderia ter sido feito a juíza na época. Então é isso que a gente pretende fazer em seguida agora. Até sobre essa questão do que podia e o que não podia, as conselheiras falaram que tiveram em reunião com o Condica um acerto de que estava tudo certo entre elas, mas elas não colocaram em ata. A verdade era que tinha ou que não tinha? Não sei a que ponto o senhor sabe. Que tinha esse consenso para ter que elas pudessem fazer. É, eu não sei esse mérito, mas na verdade quando existe uma lei federal que é suprema, só pode, por exemplo, se eu criar uma lei municipal mais rígida que a federal, a minha se sobrepõe a federal porque eu estou enrijecendo ainda mais o sistema. Se eu não quiser criar nada, eu posso usar a federal que essa é suprema. Então acho que foi nesse sentido que o juiz analisou e eu não quero entrar no mérito do judiciário, mas foi por aí. Então a gente fica temeroso de parar ali e continuar e dar zebra novamente. Então eu acho que o melhor, ou pelo menos o consenso, que vamos tirar a palavra final na próxima segunda-feira, é fazer um novo pleito, um novo concurso. Na segunda-feira já saiu um anúncio para... Já saiu um anúncio oficial aí de que nós vamos continuar ou vamos fazer o novo pleito. Já saiu um anúncio oficial aí de que nós vamos fazer o novo pleito.